Vou fazer a caminhada mais Por que? Para ficar mais forte Para ficar meio gordinha É Você tem antes de sair para a caminhada? Vamos pegar aquele sapo que você faz Agora Esse bicho é pesado Pesado demais Vamos pegar o que eu pego aqui O que é que rapaz? Está pesado da gorda? Ihhh Vai ficar aí Você vê não Vai ficar pesado demais Esse sapo O que é que rapaz? Vai Ah Vocês precisam muito Mole Ele não quer mole aqui Os dois Por que? Tu pode sozinho? Pode nada rapaz Por que? Vai lá até os cartões Agora ele pode nele Menino deve É o marido dela Viu? Eu conheço ele O que você fazê O que? Tu vai salvar dele Não só A coisa que você pesado nele Olha Olha O que eu quero fazer Aqui é o que eu quero Aqui é o que eu quero Aqui 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 Isso Isso Ó João Eita Vai derrubar o Você está cá João? Você está cá João? Ah João não estou fazendo não Vamos desligar e apagar isso aqui Já vamos voar para não ir em agonhar João não dá certo não Hoje não dá certo não Porque o João não está sabendo fazer não Vai ficar com a minha Eu sou em situation Vão levar Tentando Obrigado.